Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu sei que vocês amam, assim como eu, que é de biju super baratinha Tanto pra você renovar aí seu estoque e pra você que quer revender também, comprar peças lindas, maravilhosas naquele precinho e revender aí na sua cidade A loja de hoje é Danilo Bijuterias, que tem pecinhas de 2 e 3 reais super baratinhas com uma super qualidade pra vocês São vários estilos, gente Tem pedraria, tem strass, aqueles bem chiques pra festa Tem também várias modinhas, tem brinquinho com franja, brinquinho com pérolas, brincos de MDF Tem cartelinha de semana, cartelinha de mês, é muita variedade pra vocês E olha só, tem modinha Juliette também na loja, então bora conferir comigo Olha só, subindo a escada pro primeiro andar direto, você já vai ver a loja aqui, tá? A loja da Danilo Bijuterias tá toda reformada, tá linda Já vou começar mostrando pra vocês que agora a loja tem mínimo, tá bom? Mínimo vindo na loja física, 50 reais Gente, tem muita opção, muita, muita, muita mesmo E eu vou mostrar mais detalhada agora pra vocês Coisa mais linda, esses aqui são os brincos de 2 reais, tá? Olha só Assim também Olha que lindo E essas peças aqui tem no prata, no dourado e no ródio também Olha esses de strass aqui, né? Que não podem faltar, tem várias cores Tá, olha, tem no prata Tem no dourado também E aí tem outros formatos Olha só São vários modelos, olha, várias opções, assim, de strass São mais de 5 mil modelos na loja, tá? Então, gente, é assim, pra você vir realmente pra abastecer o seu negócio Olha esse modelo que lindo também de pedraria Olha E 2 reaizinhos Todas essas que eu tô mostrando são de 2 reais, tá? Ó Olha só Azul também, olha Preto Olha esses aqui, que lindos Assim de coração Assim também, olha Tá bem cedinho, tá? A loja acabou de abrir As meninas tão fazendo reposição Olha só Tem modelinho aqui pra todos os gostos Olha só Olha, esses aqui super diferentes Ó, penduradinhos Assim também, olha Ó, assim, gente Correntaria, ó Assim, olha Com pérola também Estão bem bonitos Vocês perceberam que tá até mais silencioso o vídeo? Porque agora aqui não tem ventilador e ar-condicionado Tá chique Então fica mais aquele barulhão no fundo do vídeo, olha Olha, são vários modelos aqui mesmo, ó Tem aquele de estraço com EVA Que eu gosto de mostrar pra vocês Que ele é bem levinho Aí pra você, quando puder, né Gente, ir numa balada, numa festa, olha Esse aqui é super levinho Pra você usar Fica coisa mais linda E ninguém vai perceber que é de EVA Tá, ó Se você mostrar assim Alguém vai achar que é de EVA? Não vai Dois reais Tá, todos esses aqui que eu tô mostrando pra vocês Esses aqui também, olha Que são de argolinha penduradinhos assim A coisa mais linda Ó, assim de peninha Ó Esses aqui também, tá? Tem no prato, no dourado, no ródio Vocês só tem que ver a disponibilidade O dia que vocês virem na loja, tá? Ó Ó, de peninha Ó Ó, que lindo esse Esse aqui também, ó Olha esse aqui que é diferente Tem assim também Assim redondinho também, olha Pra quem gosta de brinquinho menor, olha Tem bastante variedade aqui também Tá, também de dois reais Tem assim, olha Também Olha que lindo esse aqui Assim de pérolazinhas também Ó De strass Assim também Olha esse aqui, que maravilhoso Olha só Nossa, essa cor aqui também tá linda Muito, muito, muito linda Olha só Esse azul também tá muito bonito Olha esses aqui, que bonitos Olha só Assim, ó Encorrentaria Tá? Olha só que lindo esse aqui Olha só Olha esse aqui, que lindo Olha só Esse aqui Ele é assim, tá? Eu O pininho dele é aqui Ele imita três furos, tá? Ó Tem várias cores Vários modelos Olha só Esse aqui Ai, vou botar tem horas Olha só Olha tudo isso Olha isso Olha aqui Esse aqui De pérola Que coisinha mais linda Ele é compridinho, olha Ele tem assim também Ó Menorzinho Olha esses aqui menorzinhos Eu sou apaixonada por eles, porque eles são de pedra Ó, é muito chique Você olha, você fala que é uma peça de dois reais Eu não falo, se eu vejo alguém usando na rua Eu acho que é peça pina, olha que lindo Ó esse aqui Ele é com um strass bem delicadinho Tem assim de coraçãozinho também Tem assim, olha Ó esse aqui Esse aqui também, olha Tá muito lindo Tem assim, olha, bem pequenininho Olha, com mini pérolas Olha esses aqui com mini pérolas também Que coisinha mais linda Tem também no prato, no dourado, no ródio Tem vários modelinhos, ó Pra vocês escolherem Ó Sim também Olha esse aqui Ó que lindo Tem no prato também Olha esse aqui que lindo Ele é com strass Ó, tem no redondo também Tem assim no formato gota Ó, mais assim de correntaria Esse aqui também, olha Bem bonito Olha esses aqui super delicadinhos Ó, de pedrinha Assim também Esse aqui bem minimalista Olha esse aqui Que gracinha E aí tem outros formatos também Olha esse verde aqui Que coisa mais linda Eu já não amo não, né Esse aqui já nem ia combinar Com a minha pulseira Exatamente a mesma cor Olha que coisa linda Roxinho Olha esse rosinho Que primor Olha esses aqui Olha só Tem assim também, olha Gente, são muitos modelos Todo dia tem modelo novo Tem reposição Tá, agora como tá bem cedinho A loja tá bem abastecida As meninas tão abastecendo aqui Tá, mas as coisas Rapidão acabam Que o povo chega e vrau Enche as cestinhas Quem vem aqui na loja Sabe como é que é Olha só Olha esse rosinho Que coisa linda Olha esse modelo Que coisa mais linda Olha que perfeição Olha só Esse aqui também tá muito lindo Olha esse aqui de strass também Olha esse aqui Olha esse aqui Eu sou apaixonada Por brinquinho assim Sabe Olha, é uma pedra E aí Ele tem muito brilho Da pedra, sabe O brilho da pedra mesmo Bem naturalzinho Olha, acho lindo, lindo, lindo Vocês gostam de brinquinho assim? Isso aqui é bom Tanto pro primeiro furo Quanto pro segundo, né O menorzinho assim Olha, dá pra fazer composição Ó, brinquinho assim Ó, no estilo Juliette, né Que viralizou Olha só Tem assim também Olha, um pouquinho menor Ó, tem no dourado também Tem assim menorzinho também No dourado Esse modelinho aqui Ó, ele é diferente Tem no dourado dele também, olha Agora olha esse aqui Que coisa mais linda É com aquela pedra Que tem aquele brilho incrível Que eu falei pra vocês, ó Que coisa linda Ó, tem uns bem pequenininhos aqui, ó Mão de Fátima Assim Tem assim, olha De casalzinho Filhinho e a filhinha Gente, eu venho aqui Eu fico louca E quem não ficaria, né Nossa Olha só Dá pra você comprar pra revender Dá pra comprar pro uso próprio No meu caso Eu compro pro meu uso, né Que eu adoro Sempre tá com algum acessório Alguma coisinha diferente Aqui tem um paredão Que é só de argolas Tem argolas pra todos os gostos Tá? Dois reais São muitas opções Vários modelos Tem essas assim, ó Mais larguinha Que elas são decoradas, ó Tem assim também, olha Que é dupla Ó, assim Assim toda decorada Olha a coisa mais linda Tem pra todos os gostos Tem pequena, média, grande Tá, olha Assim também, ó Com brilhinho na lateral Ó, é bastante variedade mesmo Ó, essas aqui Que vem com pingentinho pendurado Ó, essa aqui Ó, essa aqui Assim, ó De coração Outro formatinho Decoração Ó Assim também Essa aqui, olha Com strass Tem dourado Tem rode Tem prata Tem assim, média Tem um pouquinho menor, olha Aí tem um pouquinho menor ainda Ó Tem assim, ó Com pingentinho, ó Essa aqui é cartelinha, tá? Vem com o parzinho Ó Essa aqui Que coisinha mais linda Ela é dupla, ó Tem assim, olha Tá fora do saquinho aqui Pra vocês verem Que coisa linda, ó É bastante opção mesmo, ó Olha esse modelo aqui Que lindo Ó Muito bonito Ó Tem assim, ó Penduradinho escrito fé Tem assim de cruz Aí tem também, ó O fé um pouquinho menor Tem argola lisa Tem assim, olha Mas grossinha, menor Tem essas aqui, olha Que são bem grandonas Tá, ó Tem coração Tem essa bem grandona Ó Essas aqui, ó Elas são mais grossinhas Ó Tem assim também, olha É A gente tem muita opção Fala sério, olha só Ó Essa aqui Tem assim, ó Assim também Tem argolinha assim, olha Bem pequenininha Tem nesse tamanho aqui também Brinquinho assim, olha Botão Estampadinho, olha São várias opções E tem assim, olha Que são os de MDF Tá, olha Os aqui são novos Aí tem assim também Ó Aqui tá com bastante opção de brinco afro E brinco de reggae também, tá Tem assim, ó Caldinha de sereia Também tem, olha Em várias cores Tem de estrela Olha Tem também assim, ó De conchinha Assim Tem assim Tem assim Tem assim de pássaros Também, ó Assim, olha De borboleta Tá Esses aqui Qualquer um Saem a dois reais Tem assim de flor Também, ó Assim também Piercing fake também Que eu sei que vocês adoram Quando eu mostro Tá saindo dois reais Tá, olha Olha esse aqui Tem bastante modelinho Bastante opção de cor Tem no dourado No prato No rod Olha esse aqui De coraçãozinho Que lindo Assim também, olha Olha esses aqui, gente Eles são Sem ser na cartelinha Só eles Que tem pedraria Tá Olha esse aqui Então que lindo Rosinho Olha assim também Olha Que tem pras duas orelhas Tá Esse paredão De cartelas Aqui Ele tá saindo Dois reais Tá Gente, tudo na loja Sempre sinalizado Tá Se não tiver sinalizado É só você perguntar Pra alguma vendedora Que ela te ajuda Tá bom Ó Essas aqui São as cartelinhas Do mês Tá Ó Elas vão de janeiro Até dezembro Um brinquinho Referente a cada mês São várias opções Ó Coisinha mais linda Muitas e muitas opções Mesmo Aí tem assim Olha Aqui também tá dois reais Esses aqui ó Que são semaninha Aí tem assim São só os brinquinhos Pequenos Tá Ó E tem assim Tem brinquinhos maiores Também Tá Ó Olha que coisinha mais linda Ai gente Eu sou apaixonada Por essas cartelinhas Ó Dois reais Isso é super barato Isso aqui com triozinhos Ó Isso aqui ó Duas argolinhas No caso Dois pares Né Né Essas aqui também Ó Assim também Eu acho muito legal Ó Olha só O triozinho assim De frutinhas também Tá ó Tá saindo dois reais Ó Mais opção aqui De semaninha Pra vocês Tem bastante opção Mesmo assim Assim também Olha Ó Esse aqui De três pares De argola E sempre tem Nas opções Prata Dourado E rode Tá E você só tem que ver A disponibilidade No modelo Se você estiver procurando Ó Esse kitzinho aqui Todos esses aqui Que eu tô mostrando Dois reais Tá Mas quando vocês verem Na loja Vocês confirmem Tá Que pode ter alteração Sem aviso prévio Tá gente Assistir o vídeo Não garante Nem o modelo Nem o preço O vídeo é só realmente Pra vocês verem A disponibilidade Do que tem na loja As variedades Tá bom Olha só Ó Mais modelinhos De argola Esse aqui Bem grossinho Ó Assim Tem assim também Olha que eu achei Um charminho Três parzinhos De brinco pequenos Tem assim também Olha São penduradinhos Que gracinha Tem kitzinho assim também Olha que vem Dois pares de brinco O colar E um anelzinho Ajustável Dois reais também E tem o kitzinho assim Olha que são vários Pares de brincos Pequenininhos E o colarzinho Tem olha As pulseiras De dois reais Tem bastante Modelo Olha só Olha só Tem assim também Tem pandorinha assim também Olha Essas aqui Essas aqui são as pulseiras De três reais Tá Lembrando Quando vocês forem Comprar Sempre tem a plaquinha Mas se você ficar na dúvida Eu pergunto pra alguma vendedora Que elas te orientam Tá bom Ó Gente Tem assim também Olha com strass Que é a coisinha mais fofa Inclusive eu tenho algumas A coisa mais linda Fica super delicada Ó Tem assim também Que eu também adoro Ó Tem assim de triozinho Que eu adoro A coisa mais linda E são três mesmo Tá Então você pode usar As três separadas As três juntas Tem no prata No dourado No ródio Olha que coisa linda Três reais Essas aqui Aí tem assim Ó Esse aqui também Adoro esses modelos Super delicados Tem assim também Olha Olha esse aqui Que fofura Assim de coraçãozinho Assim também De coraçãozinho Olha que lindo Assim também Fiquei apaixonada Olha esse brilho Lindas Lindas Olha só Mais modinha Da Juliette Essas aqui São três reais Essas aqui São as novas pulseiras Tá Ó E tem também Os brinquinhos Tá Tem no prata Tem no dourado Também Essas cartelinhas Aqui Olha Também Três reais Olha só Ó Tem essas cartelas Aqui No prata No ródio E tem também No dourado Aqui tem também Caixas de anéis Tá Ó Essa caixinha aqui Mesmo De modelo de aliança Com a estraça Sendo trinta e seis reais Esse modelinho aqui Olha Trinta e seis reais Tem também No dourado Tá Esse modelinho aqui Olha Em pedras Ele é muito bonito Vem várias cores de pedra Tá saindo r$48 Olha Esse aqui também Tá muito lindo Ele é todo Com estraça e pedraria R$48 Tem assim também Olha R$48 Assim também Com pedrinhas Olha R$48 Esse modelinho aqui Olha R$50 Esse modelo aqui Também tá lindo Tá R$60 Esse aqui Também tá saindo Por R$60 Esse modelinho Também é o de R$60 Esse aqui Olha Ele é muito lindo Ele é com pedrinhas Tá R$60 Esse anelzinho aqui escrito Fé, tá R$75 Olha, esse aqui super delicado, tá R$75 a caixinha Esse aqui também, olha, tá muito lindinho, também tá R$75 Esse aqui, olha, no estilo Pandora, são três anéis, tá, por cada espaço, tá R$60 Ó, esse aqui é o Pandorinha, ele tá saindo R$75, tá Em cada buraquinho desses tem quatro anéis, tá, que você pode vender no parzinho mesmo, vendendo Pandora Ou você vende avulso, tá, são R$75 a caixa, e tem assim todo prata, tem assim todo rosê Tem também assim, olha, que ele é no ródio Tem esse outro modelo aqui, olha, que são quatro anezinhos que vem com pedra, tá, tá R$70 Olha esse modelo que lindo, ele é o solitário com dois aparadores, acho que isso é mais lindo, R$75 Tem assim, olha, que é solitário, também vem com os aparadores, ele é um pouco diferente, a pedra é um pouco maior E tá saindo R$70 Vocês viram só quanta variedade, gente? A loja tem mais de 5 mil modelos Sempre tem reposição dos queridinhos e modelinhos novos, todo dia, gente, as meninas fazem reposição dos paredões ali Porque esgota muito rápido, quem já foi na loja pessoalmente sabe como é O atendimento pelo WhatsApp, ele está voltando aos poucos, tá, a loja passou por uma reforma recentemente Então o atendimento pelo WhatsApp está voltando aos poucos Então a loja me informou para os clientes terem paciência, tá, que está voltando ao normal aí em breve, tá Então por enquanto as vendas pelo WhatsApp estão reduzidas, mas estão acontecendo Na loja física as vendas estão a todo vapor, com várias meninas para ajudarem vocês O mínimo para comprar na loja física são R$50 Dá para você fazer uma boa brincadeira lá, comprar bastante coisa com os R$50, tá bom A maioria das peças, como vocês viram aí, são de R$2, só mais as modinhas mesmo, que saem a R$3 Mas lá é tudo bem certinho, bem explicadinho, tem as plaquinhas dos valores Se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar para alguma funcionária que elas ajudam vocês As vendas pelo WhatsApp estão acontecendo, tá, mas o mínimo para vocês comprarem são de R$500 E eles fazem um envio para todo o Brasil Eles têm também, gente, agora a Caixa dos Sonhos A Caixa dos Sonhos custa R$150 e vão peças bem variadas, as queridinhas da loja Para você começar a revender Ou para você ter a experiência de ter biju novo na sua casa, gastando bem pouquinho Então para quem não pode fazer uma compra de R$500 agora Vale a pena investir na Caixa dos Sonhos, que está saindo por R$150 E vai bastante variedade para a sua casa Se você é de São Paulo ou está aqui a passeio, veio aqui também fazer compras, você é tacadista A loja fica no Bolsão de Compras, na Avenida Senador Queiroz, 611, no primeiro andar Subiu a escada de concreto ou a rolante, tá bom Vai em frente no corredor, você já vai ver, a loja está toda reformada, linda A loja é branca e azul, você já vai ver de cara ali e já vai poder fazer as suas compras Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gravei com muito amor e carinho para levar o melhor aí para você Que é varejista ou atacadista Eu vou ficando por aqui, beijão, tchau!